No total, 215 mil pessoas estão envolvidas na realização das provas em todo o país, em 228 municípios. São aplicadores, fiscais de prova, gestores e profissionais de segurança. Para isso, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos conta com o apoio de órgãos como a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Federal. Mais de 2 milhões de candidatos vão participar do concurso neste domingo em 3.600 locais de prova. Para evitar qualquer tipo de fraude, os fiscais não vão permitir que os candidatos saiam com o caderno de provas e nem façam anotações do gabarito no cartão de confirmação. Além disso, para garantir a tranquilidade do processo, a Advocacia Geral da União vai montar um plantão judicial que vai atuar durante a realização do concurso. Acompanhe aí na reportagem. No próximo domingo, 5 de maio, mais de 2 milhões de brasileiros vão participar do concurso público nacional unificado. São 6.640 vagas no serviço público para 21 órgãos da administração federal. Inspirado no Enem, o concurso traz um modelo inovador de seleção de servidores. Uma força-tarefa com 121 integrantes da Advocacia Geral da União já está de plantão para resolver questões judiciais relativas ao concurso público. E esse plantão se estende até o dia 9 de maio. São advogados da União, procuradores federais, que em conjunto com a PGF, a PGU e a Constituição Geral da União, a partir da própria CGU e da Constituição Jurídica junto ao Ministério da Gestão e Inovação, estarão trabalhando em conjunto, de forma articulada e muitos de forma presencial nos estados para garantir que todas as demandas, questões, dúvidas de cunho jurídico ou respostas ao Poder Judiciário em relação ao CNU sejam de forma muito rápida respondidas e que nenhum tipo de sobressalto, nenhum tipo de intercorrência venha a atrasar este programa que, como eu disse, é um dos mais revolucionários da institucionalidade na atualidade. Para manter a segurança e garantir que tudo ocorra bem, 215 mil pessoas trabalharão dentro e fora dos locais de prova. E para democratizar o acesso ao concurso público nacional unificado, as provas serão aplicadas em 228 cidades de todos os estados brasileiros. Esse apoio jurídico da AGU vai acontecer em várias partes do território brasileiro, porque, de fato, a gente sabe que ele é um concurso que vai acontecer no Brasil inteiro. Essas 228 cidades permitem que as pessoas, 94% da população, possa estar a menos de 100 quilômetros da residência de provas. Aqui no DF, a gente teve que ampliar as cidades, eram 220, foi para 228, porque essas oito são cidades satélites do DF, porque movimentou, a gente teve uma inscrição de 10% da população acima de 18 anos do DF. Então, realmente, outro dado que para mim é muito impactante, é que teve inscrições de 5.555 municípios, ou seja, pessoas botaram o seu CEP, eram pessoas de 5.555 municípios no Brasil, ou seja, praticamente todos os municípios brasileiros têm gente inscrita no concurso, dada essa capilaridade das provas. Conte com a Advocacia Geral do União para que o CNU ocorra sem nenhum tipo de sobressalto. Lembrando que quem ainda não conferiu o local da prova, basta acessar o cartão de confirmação de inscrição lá na página do Concurso Nacional Unificado, o endereço aparece aí na sua tela. Para acessar, é preciso fazer o login com os dados da conta gov.br.